E aí Setorígia, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais uma novidade e outra peça fantástica E dessa vez ela não é Hot Toys, é da 3-0 3-0 3-0 3-0 E aí, vamos começar mais um Pontos Positivos e Negativos Eu não encontrei isso na biblioteca do FF Muito bom, não encontrei uma biblioteca, tá vendo? Claro, porque não encontrei uma biblioteca, isso aqui se encontra nas Jogias aí Deixa eu começar falando uma coisa, velho Vai, diz aí Nem ponto positivo, nem ponto negativo Isso é uma peça muito nostálgica, eu sempre gostei Demais, demais, demais Isso aqui, velho Ano de novo, entra ali, porque ele é de 80, mais é isso Mas a gente que viveu bem ali os anos de novo ainda Assistiu Sessão da Tarde direto Muito, muito, muito E assim, em minha infância, cara Em nossa infância, né? Quem tem a nossa idade mais ou menos aí, uns 19 anos Sabe que Acabou de se vacinar Sabe que Rambo, velho, era o herói Era o nosso herói da época, tá ligado? Exatamente Rambo, Braddock, Conan Essa galera Robocop Robocop Eram os nossos heróis da época, cara E isso aqui, cara É muito nostálgico Porque Remete demais a minha Particularmente a mim Traz muitas lembranças com meu pai Né? Que a gente assistiu Sessão da Tarde Saca? Exatamente Rambo e tal Então, eu disse assim Meu irmão, tem que ter na minha coleção De todo jeito, cara E essa peça aqui, ela é A peça, saca? A peça Se quiser começar com os pontos positivos Podemos começar O primeiro Que é até evidente Pra quem viu o review Essa cabeça dele aí Não tem o que se falar Essa rede É punk Meu irmão Isso aqui dá um apiso Um couro No rambo da Rotetores Que, meu Deus do céu, velho É muito perfeito Essa rede Essa rede tá muito perfeito É um couro do caramba É claro que Que o rambo da Rotetores Foi lançado há muito tempo Muito tempo Mas, meu amigo Não se compara, velho Não se compara É imoral Imoral É linda, linda É perfeito Perfeito E eu acho massa Que atrás Né Aqui na frente Você percebe Que tem a faixa preta E atrás A faixinha sai Do cabelo aqui, ó Isso dá uma pegada Muito massa, velho Do caramba, sabe É Fica massa, velho Por mais que o cabelo Não seja cabelo Mas, do caramba, velho Tá muito bem esculpido Tá muito bem esculpido Cabelo, rosto, tudo Exato, exato, exato A rede Não tem o que você Falar Próximo ponto positivo, velho Esses acessórios aí É Tá aí, meu amigo Tem coisa pra falar, viu Aqui tem coisa pra falar Quem assistiu o review Viu com todos os detalhes Aqui eu vou falar por cima Já vou começar com o arco, né Que eu decidi colocar o arco assim Esse arco funciona de verdade No review até deu um tiro, velho E eu fiquei impressionado Com a força, velho Vai longe pra caramba Assiste o review Pra poder ver Certo? Cara O bicho veio com a faca Icônica, né Do Rambo Que está aqui É Plástico Não me lembrava Tem que pegar pra ver Mas é a faca icônica E muito bem feita Muito bem feita Olha aí a pontinha dela É A facinha do Conor Do Rambo Que é muito característica, né Todo filme praticamente ele usa Né Principalmente no filme 3 Como de Niringa Com o anivete dele Com o anivete dele aqui, mano No filme 3 ele rasga lá A grade com a Com esse serrilhado aqui Da faca e tal Muito massa Isso aqui eu acho do caramba, velho Eu acho esses detalhes assim Muito show de bola Tem uma faquinha aqui na lateral Que quase ninguém percebe Tem uma faquinha aqui, ó Fica aqui na bota dele Ele está armado aqui Até o bicho Está armado, viu É O bicho está Tem uma bazuca, né Que é uma das cenas finais do filme Que o bicho explode o helicóptero Lá da galera da Não me lembro, não Eu não sei se é Polônia Se é Alemanha Se é Os inimigos dele aí Que diabo é aquilo, mano Mas o bicho Simplesmente Opa O bicho simplesmente Levanta a mira aqui Assim, papai Assim, ó Tchum Levanta a mira aqui Que essa daqui levanta também Mas é ruim Que é só uma peste Levanta Chega lá e Tchum Exploda o helicóptero E já era, papai Acabou-se E sai, viu Vamos mostrar pra vocês Sai, tá Um míssil Muito legal isso aqui Isso aqui é chão de bola, cara Para quem não curte o Rambo Estilo Máquina de guerra Você pode colocar Uma camisa regata nele Que isso aqui É difícil, velho Fazer, viu Isso aqui dá trampo E também tem a jaqueta A famosa jaqueta do John Rambo Que é desde o primeiro filme Que ele usa essa jaqueta, cara Desde o primeiro filme Que ele usa essa jaquetinha aí E pode ver que a bicha Tá assurrada, né? Exatamente Pode ver aí Que ela tá assurrada Isso é muito massa É, eu achei do caramba Fora isso Vem algumas mochilas Vem uma mochila aqui Com um tecido Semelhante É um taquetel Não precisa se preocupar Com descascamento Isso aqui pode brincar À vontade Tá? Já essa outra É corino Já essa outra É corino Então tem que se preocupar Sim Com essa daqui Porque vai chegar um momento Que vai descascar Que vai saltar Então tem que ter cuidado E ele já vem Com uma pegada Suja De batalha Então isso Esse desgaste Que já vem da peça Contribui Pra que no futuro O descascamento aconteça Certo? Joia, joia, joia Beleza? Eu acho que eu falei de tudo Não, falou Falou da metralhadora, né? Metralhadora aí Metralhadora Falei É porque É Falou da metralhadora, né? Que é uma metralhadora Muito massa Solta até um Que ele usa No filme Solta uns lança-chamas aqui Lança-chama não É uma lança-granada É uma lança-granada É verdade Muito legal Muito legal mesmo Eu já deixei o bicho Eu deixei ele todo equipado, cara O máximo que dava pra deixar O bicho equipado aqui Porque o bicho tá preparado Pra guerra geral Afinal de contas É o Rambo, né, véi? Massa É Rambo, é Rambo É isso mesmo Peraí, peraí, peraí Lembrando outra coisa As flechinhas Cara Tem as flechinhas Explosivas E tem as flechinhas normais Que ele usa também no filme As flechas explosivas, tá? Isso é muito legal, cara Veio esse detalhe E eu curti pra caramba, tá? Curti muito É porque Esse daqui Quem lembra do filme lá? Quando atira Os inimigos dele Lá vira pó É pó É pó Literalmente Massa demais, véi E é isso aí Encerrando agora Os pontos positivos Dessa peça Tem uma coisa aqui Diferente das outras peças Que é Esse bichinho aqui Explica aí Que é esse halter aí Pois é, cara Tem Esse carinha aqui Não é pra ele Que tá fazendo musculação Viu, galera? Esse carinha aqui É algo que Eu vi pela primeira vez Foi nessa peça Ele serve para Alongar Ou encurtar O pescoço Da Da head Quando você está usando A jaqueta Ele fica meio assim, ó Sim Aí você coloca Um Esse alongador Esse É um bow joint, né? Esse alongador Pra poder aumentar um pouco A cabeça dele E ficar mais encaixado Na roupa Isso eu achei Do caramba, véi Achei muito massa Isso aqui Então eu acho Que é ponto positivo Foi a primeira vez Que eu vi Foi a primeira vez Que eu vi E uma ótima sacada E achei muito massa Porque já pensou Você pega Frustração Você vai botar aqui E o bicho fica enterrado Pois é Eu achei muito massa Achei Sensacional a ideia Então o bicho aí Eu vou jogar Top mesmo Top, top de verdade E é isso aí Agora vamos partir Para os pontos negativos Dessa peça Que também Não são muitos Começa com Um Um que não é tanto, né? Exato Como vocês podem ver Ele sem camisa Dá para perceber aqui A articulação Aparecendo, né? Ela é bem evidente Ela é evidente Aqui Entre o ombro O ombro E a parte do trapézio Essa porra Essa porra Redoc Eu sei como é que chama Esse negócio Esse detalhe aqui Que na minha opinião Isso aqui Deveria ser Uma peça única A gente tem Peças flexíveis Que são únicas hoje Simula pele Simula pele Etc Eu acho que poderiam Ter trabalhado isso E ter deixado Isso aqui Sem esse detalhe Aparente Ok? Eu acho que isso Foi um ponto negativo Mas eu não acho Que é tão negativo Assim É tanto que eu uso Ela assim A gente só ressalta Para você Que está em dúvida De comprar Saber que tem Ah não Só isso Mas para a gente Isso não incomoda Nada Pois é Definitivamente nada Agora vem uma Que é chata Qual é a chata? Não tem base Cara Devia ter pelo menos Um matinho Né? Mano Não tem base Não vem base Cara Não vem base Cara Meu irmão Fiquei indignado Eu tive que comprar A base por fora Para botar ele Cara Putz Mano Que vacilo Da Triziro Mano Não vem base Esquecer a base Cara Uma coisa tão simples Tão básico Todo boneco tem Saca velho Todo action tem Os caras vacilaram Mas é isso É o tempo para hoje E por causa desse Detalhe A minha nota é Brincadeira É 10 É 10 Com certeza É 10 É 10 Eu também Não tenho palavra Para essa completíssima Completíssima Completação Um Rambo Que de todos os ângulos Você viu Rambo Eu amo essa peça Acessórios aí Que não faltam Tu pode botar aí Tudo aqui E ele vai ficar Bazuca Camisa Camiseta Faca na mão A bolsa A bag dele Atirando flecha Homem Dá para fazer Coisa demais Aqui nesse bicho É sensacional E o preço É bastante Acessivo Comparado A Hot Toys Com essa qualidade Dela aí Realmente O preço Comparado A Hot Toys Então é isso aí É isso aí O que a gente vai pedir Seu joinha Vai lá Se inscreva aí no canal Ajuda aí Divulga Mostra aí para o teu amigo Faz o seguinte também Deixa aí nos comentários Uma crítica construtiva aí Que a gente pode melhorar Deixar cada vez melhor Não custa nada Você chega para o seu amigo E fala assim Ei velho Curti aquele canal Se inscreve aí Para ajudar os caras Já está de bom tamanho E comenta aí Que a gente vai responder Vocês sempre Nos comentários aí Tá joia? Com certeza Segue a gente Nas nossas redes sociais Deixe seu like Ative o sininho Das notificações E até a próxima Falou Valeu